O que é isso? Já? Esse é mais eu preciso enxergar. Mãe. 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 Olha o arrolho, pessoal! Que pique-se mágico! Que pique-se mágico! Oh, shit damage La recibí de pechito Oh, no, se cancelou solo Nossa, o que pega On le treaty It's a reflexão It's also in front May Oh, I need to let one Bry it Oh, get out Oh, yeah Ry! nyan Ai... Prefiro isso que a Bilva... É, ele é tipo... Ah, muito daño, muito daño... Mas afirma! A puneta de otro é da morte? Eh... Eu vim um campeonato mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.